Fala aí pessoal, beleza? Fiquei um tempo aí sem fazer os vídeos porque eu tô montando uma operação de pesca no litoral norte de São Paulo E eu vou fazer vários tipos de pescaria lá, na costeira, nas ilhas, cascalho, até a pesca oceânica E pra montar toda essa estrutura não é um trabalho tão simples assim Eu vou até fazer alguns vídeos depois mostrando pra vocês barco, modificações em lancha, segurança, formas de pescaria diferentes Slow jig, speed jig, pescaria de pincho com pó, permeia água, várias outras coisas, equipamento de pesca Então vai ter bastante conteúdo legal, esse daqui é um vídeo bem rápido E quem quiser também marcar alguma pescaria comigo, pode entrar em contato nesse telefone aqui embaixo Que é o WhatsApp e é da Operadora Viva, beleza? Então é isso aí pessoal, e como eu sempre digo, vamos que vamos que a pesca não pode parar Valeu! Bom, e vou fazer vários tipos de pescaria diferente Cachorro latindo é legal, aí late mais um pouquinho, mais um pouquinho Isso, aí ficou bom Vou fazer os vídeos, opa, calma aí, tá batendo um pouquinho aqui E é isso aí, vamos pescar um pouquinho Valeu!